Mãe Que o Rio é uma coisa maluca Todo mundo tá com a nota, ninguém tá com a cara Ô mãe, eu tô aqui no Rio de Janeiro Mãe, eu tô na Guanabara, só mais pó de arara Mãe, diz pro Mano Juca Que o Rio é uma coisa maluca Todo mundo tá com a nota, ninguém tá com a cara Acontece que mesmo com dinheiro Lá na venda eu não tenho o que comprar Eu entrei numa fila quinta-feira No domingo de tarde ainda tava lá Pra comprar um quilinho de feijão Minha mãe, eu confesso, é um horror Tem que dar trinta conto de entrada Tem que ter reservista e ter fiador Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio, que é melhor Queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio, que é melhor Ô mãe, eu tô aqui no Rio de Janeiro Ô mãe, eu tô na Guanabara, só mais pó de arara Mãe, diz pro Mano Juca Que o Rio é uma coisa maluca Todo mundo tá com a nota, ninguém tá com a cara Ô mãe, eu tô aqui no Rio de Janeiro Ô mãe, eu tô na Guanabara, só mais pó de arara Mãe, diz pro Mano Juca Que o Rio é uma coisa maluca Todo mundo tá com a nota, ninguém tá com a cara Eu arranjei uma vaga no Leblon Não tirei da café pela manhã Acontece que o dono fala fino E já ande espalhando, que é meu fã O danado não tem nem cerimônia De manhã ele mesmo traz o lanche Traz café, macaxeira e cuscuz Sanduíche, bolinhos e pamonha Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio, que é melhor Queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio, que é melhor Ô mãe, eu tô aqui no Rio de Janeiro Ô mãe, eu tô na Guanabara, só mais pó de arara Mãe, diz pro Mano Juca Que o Rio é uma coisa maluca Todo mundo tá com a nota, ninguém tá com a cara Eu arranjei uma vaga no Leblon Não tirei da café pela manhã Acontece que o dono fala fino E já ande espalhando, que é meu fã O danado não tem nem cerimônia De manhã ele mesmo traz o lanche Traz café, macaxeira e cuscuz Sanduíche, bolinhos e pamonha Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio, que é melhor Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio, que é melhor Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio, que é melhor Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio, que é melhor